E aí pessoal, sabe aquela mensagem chata que aparece no painel de revisão imediata, alteração de óleo, inspeção? Eu vou te explicar como efetuar o reset de forma adequada e correta usando o UVCDS. E de bônus, olha só como eu sou bonzinho, eu vou te explicar como alterar aqueles dois critérios que envolvem tanto o tempo quanto o KM para ajustar de acordo com a sua necessidade. Se você troca o óleo com 10.000 km, essa mensagem só pode aparecer com 10.000 km. Se você só troca óleo uma vez por ano, essa mensagem só pode aparecer uma vez por ano. Então é justo isso o vídeo de hoje, como você efetuar o reset de forma correta usando o UVCDS e alterar esses dois critérios para a sua necessidade. E aí, massa né? Vamos nessa? Fala pessoal, agora vamos chegar na parte do UVCDS. Então por favor, presta bastante atenção que nesse código em específico tem algumas particularidades. Volto a falar, se tiver dúvida ou curiosidade, clica no card que vai surgir aqui em cima, que vai para o vídeo 1, onde nós explicamos com bastante carinho e devagar. Eu não posso em todo vídeo explicar isso. Nós já vimos vários desses menus, mas hoje é um diferente, um novo. Para mim que está em inglês, seria SSRI Reset. Clica lá, vocês vão ver que ele vai fazer a leitura completa de tudo que é relacionado a essa opção de reset. Por isso que aqui é muito mais completo, muito melhor do que aqueles botões que você clica, aperta aqui, vai aqui no botão, parecendo um videogame para resetar o código. Não, aqui é nível profissional, é esse que eu faço, é esse que eu recomendo. Pessoal, por favor, eu faço esse vídeo para ajudar vocês e vocês nos ajudam a se inscrever no nosso canal. Não esqueça não, isso é muito importante para a gente. Fala aí pessoal, gostou? Deixa o like. Teve dúvidas, comentários, mas se inscrever é muito importante. Obrigado. Ele aqui leu tudo relacionado e agora a gente vai ter que escolher o que eu quero. Existem várias opções dependendo do carro. O meu tem duas. Vou mostrar aqui para vocês. O que seria? Um seria o reset das mensagens e o tempo não contaria. Um exemplo, ah, eu já passei do tempo, ainda contaria para essa próxima inspeção. Ou eu reseto tanto as mensagens quanto de agora em diante que vai contar o tempo. Entenderam a diferença? Um reseta a mensagem, mas o tempo que você passou ainda continua contando para a próxima. E a outra conta de agora exatamente. É o que eu vou fazer agora. Eu vou dar um reset e fix aqui para mim, está vendo? E um performance SRI. Pronto. Ele vai entrar em cada código. Olha só, você entrar isso em mão a mão, um por um, para fazer isso. Ah, não dá, né galera? Pronto. Fez, deu uma mensagem de complete. Maravilha. Ok. Está lá, tudo resetado, está vendo? Reset. Tudo belezinha? Vamos chegando agora à segunda etapa do nosso código, o bônus. Olha só como eu sou bonzinho, né? Esse bônus é o seguinte, pessoal. Essa mensagem de revisão, esses critérios, envolve duas variáveis. Tanto tempo quanto KM. E você, aqui, eu vou ajustar para que fique de acordo com a sua necessidade. Poxa, Ricardo, eu gosto de trocar a cada cinco meses. Então, para ela te lembrar a cada cinco meses. Pô, Ricardo, meu carro está para seis meses, mas eu só troco uma vez por ano, que eu rodo pouco. Você muda para uma vez por ano. Então, fica de acordo com a sua necessidade. Vamos nessa? Você vai chegar aqui no menu principal, Select, na central, Instrumentos. O sinal foi do vídeo passado, né? Você chegando aqui, deixa ele carregar o módulo, claro. Vem em Adaptações e já digita aqui, CIA, para ficar mais fácil o critério. Aí você vai entrar nesses dois canais. E é de 01-53, 01-15-3, E é de 01-15-4. Um envolve a distância e um o tempo. Vamos fazer um por vez. Vamos primeiro no que envolve a distância. O meu está aqui para cada 10 mil quilômetros. Ah, Ricardo, eu não quero cada 10 mil, não. Eu quero a cada 12 mil. Olha que a unidade de medida é KM. É cada 12 mil, beleza? Envia o código. Do it, aqui. Ele disse que foi. Já passou aqui para cima atualizado, está vendo? Agora ele não vai dar mais mensagem com KM a 10 mil, e sim a 12. Ah, Ricardo, eu não quero nem 12, nem 10. Eu quero 8 mil. Bota 8 mil aqui. Envia. Yes. Ele vai fazer o reset do módulo. Já está lá. Então esse é o relacionado à distância. Eu vou deixar assim que não tem problema, não. Agora vamos entrar no outro, que é relacionado ao período em dias. Eu falo que é dias porque a unidade de medida está dias. Está 180 dias, 6 meses. Poxa, Ricardo, eu não quero a cada 6 meses, eu quero a cada 1 ano. Então você vem aqui e bota 360. Dá um do it. Espera o módulo carregar. Já foi. Então é isso. Você escolhe de acordo com a sua necessidade. Ah, Ricardo, eu só quero mudar o quilômetro, não quero mudar o tempo. Maravilha. Só quero mudar o tempo, não quero mudar o quilômetro. Maravilha. Você faz de acordo com a sua necessidade. É isso que é o grande segredo desse vídeo. O grande mistério. Que eu explico como fazer para a sua necessidade. A Volks já manda um padrão de fábrica. A gente aqui ajusta. Beleza, pessoal? Esse era o nosso vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Mas, por favor, inscreva-se para nos ajudar. Isso é muito importante. Valeu!